Rodrigo, o que você ficou ainda melhor em dizer não nos últimos cinco anos? Como você falou, nessa jornada a gente vai precisar priorizar muita coisa, sair da zona de conforto, se expor ao risco. E nessa pegada aí, eu acho que aprender a dizer não, que é uma das coisas mais difíceis na vida, é algo muito necessário. Porque oportunidades que vão te levar talvez para o ciclo anterior da sua vida, seja por motivações extrínsecas como grana, como visibilidade, como status, várias motivações bem linkadas ao ego. Isso está aí o tempo todo, porque as pessoas ao nosso redor não necessariamente tiveram a oportunidade de viver esse período de transformação interna, revalorizar, ressignificar várias coisas na vida. Então, ainda estão te bombardeando com esses convites. Então, o que você ficou ainda melhor em dizer não nos últimos cinco anos? Olha, eu acho que eu aprendi a confiar mais na minha intuição. Então, eu fiquei cada vez melhor em dizer não para a racionalidade alheia. Todo mundo pode ficar com um conselho te falando, faça isso, cuidado com isso, com aquilo e etc. E é claro que a gente tem que ouvir conselhos, tem que ouvir perspectivas de pessoas que julgam serem dignas da nossa atenção. mas a gente tem que aprender a dizer não ao caminho, às escolhas alheias e dizer mais sim à nossa própria intuição, que a gente acha que é correto. Então, eu acho que isso dá uma habilidade, por incrível que pareça. Porque se você não aprende a ouvir sua própria intuição, ou seja, se você não está com um estado de presença em relação a si, você está muito desconectado. Então, você tenta tomar os outros como bústula para o caminho. Então, quanto mais você estiver conectado com a sua própria intuição, com o seu caminho, com os seus valores, tendo clareza disso, melhor você vai ficar em dizer não para a racionalidade alheia. Porque, às vezes, pode ser a melhor das intenções. Às vezes, simplesmente não te serve. Às vezes, não te serve. Obrigado. Cara, isso é muito forte. É um aprendizado também que eu tive, acho que talvez não tenha muito tempo, um ano e pouco, foi aprender a ouvir melhor a minha intuição e confiar nela. Como isso é poderoso. Porque tem tanta coisa que a gente simplesmente não consegue ou tem capacidade de explicar. Porque está, sei lá, a nossa capacidade de, primeiro, de utilização do cérebro está lá pelos 5%, não sei exatamente, mas é muito pequeno, né? A gente ainda tem uma potencialidade gigantesca de explorar nossa capacidade cerebral. Então, ainda é um mundo muito desconhecido. e quando você simplesmente confia na sua intuição, que é algo que hoje, apesar de ter livros aí como do Malcolm Maxwell, do Blink, e vários estudos provando e trazendo um pouco mais de ciência para essa questão da intuição, é impressionante quando você começa a vivenciar isso no dia a dia, o quão poderoso é. E isso em vários aspectos, seja profissionais, seja simplesmente, se numa viagem chegou ali, putz, será que eu vou para cá ou para lá? Será que eu faço, tomo essa decisão e tal? Eu comecei em momentos assim onde não teria argumentos racionais suficientes, simplesmente fechar o olho e tentar ouvir aquela vozinha lá interna, ou coração, ou o que for, para ver, cara, o que vai ser o melhor. E isso, pô, é muito forte, por dois aspectos. O primeiro é que eu comecei a perceber que muitas decisões dessas foram assertivas, porque no futuro eu entendi que aquela pessoa talvez não tivesse sido a melhor para fazer uma parceria, porque essa pessoa realmente se mostrou depois não confiável como ela estava aparentando ser. e outras coisas simplesmente porque quando você confia na intuição, você confia no universo, você confia no que acontecer, vai acontecer por algum motivo. Então, dessa forma, você se torna muito mais flexível e confortável com a incerteza e a insegurança. E isso te dá um poder muito grande, porque quando você está querendo planejar controlar todas as possibilidades, plano A, plano B, plano C, tal, e racionaliza muitas coisas, você não tem como não se frustrar. Isso simplesmente é impossível, você controlar o futuro. Com a velocidade das mudanças, a dinâmica que a gente está tendo nas nossas vidas, cada vez mais acelerada, a ilusão de poder controlar as coisas é muito ruim. Então, o maior controle que você tem é se garantir da sua capacidade de adaptação, de responder aos estímulos e as realidades que vão sendo criadas a partir de várias sequências de presente. Então, agora a gente está no presente, daqui uma hora é outro presente, e você ter a capacidade de lidar com as incertezas e com esses descontroles é a melhor forma de você controlar alguma coisa. Então, a intuição acho que trouxe um papel muito forte na minha vida nesse sentido de me dar confiança em saber lidar com o que não é possível prever.